Oi, gente! Estou aqui de cara limpa, o cabelo ainda tá secando, porque o vídeo de hoje vai ser um bate-papo. Na verdade, um maqui e fala, eu vou me arrumar aqui e vou conversando com vocês sobre um tema que é muito necessário. Que eu tava sentindo muito essa necessidade de falar aqui com vocês e no decorrer do vídeo vocês vão entender porquê. Mas esse vídeo é especialmente pra você que tá se sentindo cansada, exausta, sobrecarregada. Muitas de nós temos passado por isso, às vezes a rotina muito corrida, muitas coisas pra conciliar, muitas coisas pra fazer. E às vezes chega um momento da vida, assim, do, sei lá, da semana, do mês, enfim, chega um momento que parece que a gente esgota. E a gente precisa descansar, mas não sabe muito bem como fazer isso, a melhor forma de fazer isso, às vezes não tem tempo, enfim. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. E vamos lá, né? Eu vou me arrumando, vou me maquiando aqui junto com vocês. Vou colocar essa tiarinha aqui só pra não me atrapalhar. Então vamos lá, eu vou fazendo aqui a maquiagem. Vou deixar também o link dos produtos da inscrição, né? Mas o foco não é a maquiagem, sim o papo que a gente vai bater aqui. Uma das coisas que me motivou a trazer esse vídeo pra falar sobre a importância do descanso é porque é o seguinte. Os vídeos que vocês vão assistir a partir de agora, começando por esse, são vídeos que eu gravei com um pouco mais de antecedência. Eu me organizei pra tirar, tipo, uma licença maternidade, sabe? Pra ficar mais tranquila no final da gravidez e no começo também do puerpério, né? Com a chegada do Antônio e tal. Eu queria manter a programação aqui do canal, talvez não na mesma frequência. Eu acho que a gente vai reduzir um pouco, talvez pra dois vídeos na semana, enfim. Mas eu não queria parar, sabe? Eu queria que os conteúdos continuassem. Então eu pensei, vou me organizar para poder ter esse descanso depois, né? Pra ficar mais descansada nessa reta final, poder, né, ficar mais tranquila ali no puerpério. Porque na gestação do Bielzinho, eu não fiz isso. No pós-parto e tal, assim, não me organizei, não me planejei. E assim, beleza, né? Não teria problema também deixar o canal, o Instagram sem conteúdo. Eu sei que vocês compreendem, né? E assim, tudo tranquilo. Mas dessa vez eu quis tentar me organizar, sabe? Por isso eu quis começar esses vídeos que eu tô gravando pra essa minha licença maternidade falando sobre isso, sobre a importância do descanso. Porque como eu não tive isso tão bem organizado na gestação do Biel, eu vi o quanto faz diferença. Na reta final da gravidez, não estar muito bem descansada, acabou que me atrapalhou um pouco, sabe? Eu ficava muito tensa. Eu lembro de, tipo, tacar barrigona grande, tipo, um dia antes dele nascer e tá ali produzindo um monte de coisa, fazendo algumas coisas que ficaram atrasadas. E isso não foi legal, sabe? Não foi legal pra mim. Isso me trouxe uma certa pressão, assim, né? E eu falei, não quero isso de novo. Então, vou fazer de tudo, né? Pra ser diferente. E uma coisa muito importante sobre o descanso é que muita gente acha que é um capricho, que é um luxo, que é algo que, assim, ah, isso não é pra mim, né? Eu não consigo descansar, não tem como. Só que o primeiro ponto é que a gente precisa entender que o descanso, ele é necessário pra que a gente volte ao trabalho com as forças renovadas. Então, se você é uma pessoa que só pensa em trabalho, que só pensa em fazer, 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 produzir, né? Fazer coisas que sejam relacionadas ao trabalho, uma hora vai pesar. Uma hora a conta vai chegar. Porque a gente precisa dos momentos de descanso pra tá renovada ali, pra trabalhar melhor. Enfim, claro que eu não vou entrar aqui a fundo em questões mais profundas, né? Por exemplo, a questão do burnout, né? Muitas pessoas acabam tendo um burnout, uma ansiedade, enfim, alguma coisa assim, né? Grave, que é, de fato, algo que precisa ser tratado, né? Com o profissional. Não tô entrando a fundo aqui nisso. Mas também não tem como não falar disso, né? Que o quanto é prejudicial, se a gente pensa só no trabalho, se a gente não tem esses momentos de pausa, esses momentos de descanso, de fato, isso vai afetando a nossa saúde, a nossa mente, né? A nossa alma como um todo, porque a gente precisa disso. Daí vai afetando. E, no final das contas, a gente não consegue trabalhar bem, né? Então, às vezes, a gente tá tão só pensando em trabalhar, só pensando em trabalhar, e depois a gente não consegue trabalhar bem, porque também não tirou esse momento pro descanso. O descanso, ele faz parte também do trabalho e das nossas ocupações, das nossas atividades. Só que aí entra um ponto que muita gente não sabe como fazer isso, né? Não sabe descansar bem. E aí, às vezes, pode acontecer de não conseguir se organizar, de não ter tempo pro descanso, né? A rotina vai engolindo. Ou até mesmo de não ter um descanso eficaz, né? Quantas vezes acontece da gente falar Ai, tô muito cansada, vou deitar aqui, vou tentar tirar um cochilo, vou tentar dormir. E, às vezes, a gente até dorme, ou até fica deitada, fica parada. Mas parece que a gente não descansa, sabe? Parece que o corpo, a mente continua trabalhando, enfim, parece que aquilo não... Aquele descanso não é eficaz. Porque aí entra um ponto-chave, entra um negócio que mudou minha vida. Quando eu entendi isso, sério, mudou mesmo a minha vida, quando eu ouvi isso pela primeira vez. O descanso não é não fazer nada. É você se distrair com atividades que exigem menos esforço. Claro, né? Óbvio, vão ter momentos que o nosso corpo, ele tá pedindo sono, né? Tá pedindo por dormir, né? Eu preciso dormir. Às vezes, o corpo precisa, de fato, descansar dormindo. Mas, em geral, se o sono já tá ali, né? Ajustado e tal, razoavelmente ajustado, o descanso, ele tem que vir como essa mudança de atividade. Isso é a diversão, né? Você diversificar aquilo que você tá fazendo. Então, eu lembro que até li num livro, uma vez, eu tava até tentando lembrar qual era o livrinho que falava isso. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho manual, né? Que tá sempre mexendo muito, se movimentando muito, e cansando, talvez, o corpo, um ótimo descanso é ler, né? Você deita ali, tá descansando o corpo também, e tá fazendo uma leitura, e aí você se ocupa com essa atividade que exige menos esforço, que é a leitura, e isso vai te trazer um descanso revigorador, assim. Quando você terminar aquele momento ali de leitura, né, e tudo mais, você tá revigorada, o seu corpo descansou, mas, ao mesmo tempo, você ocupou a sua mente ali com uma atividade que exige menos esforço, e você, querendo ou não, vai aprender alguma coisa, né? Ou vai ler uma história ali que é envolvente, que vai te inspirar com alguma coisa. E, em contrapartida, né, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo paradas, se você trabalha, sei lá, num escritório, trabalha muito sentada e tal, um ótimo descanso é você fazer alguma atividade física, ou fazer algum passeio ao ar livre, fazer uma caminhada, tentar se movimentar mais, se você é uma pessoa que fica mais parada. Talvez o seu descanso, de fato, vai exigir um movimento. Uma coisa que eu vejo que muitas pessoas gostam de fazer, e isso é algo que eu gosto também, por exemplo, talvez por trabalhar home office, também, né, é descansar destralhando a casa. A gente tá ali se movimentando, né, tirando, organizando guarda-roupa, organizando gaveta, enquanto isso, a gente vai ouvindo, talvez, alguma aula, alguma coisa interessante, e vai organizando a casa, e vai descansando a mente, sabe? Então, tem coisas que a gente pensa que vai ser cansativo, mas no final das contas, nos traz esse descanso. Outro exemplo, pra pessoas que também cansam muito o corpo no trabalho, um tipo de descanso legal, são os bons filmes. Então, você escolhe um filme bom, um documentário bom, estoura uma pipoca, ou faz uma comidinha gostosa, e vai assistir esse filme, sabe? Às vezes ali, à noite mesmo, você consegue fazer isso, o descanso às vezes não tem que ser, nossa, vou tirar 30 dias de férias, viajando, não sei pra onde e tal, às vezes isso não vai acontecer, às vezes isso não vai rolar. Isso era algo que eu até tava refletindo esses dias, né? Às vezes, é mais fácil a gente falar que, ai, eu só estaria, vou colocar essa toalha aqui, tá, gente? Só pra não sujar a roupa de pó. Às vezes é mais fácil a gente falar assim, ai, eu só vou descansar, eu só conseguiria ficar descansada se eu fizesse uma viagem de 30 dias, sem as crianças, sabe? Só eu e meu esposo, ou uma viagem sozinha, só assim eu iria conseguir descansar. Eu tenho certeza que se eu fizesse isso, eu iria voltar com as forças renovadas e tal. Às vezes a gente fica criando essas coisas que talvez nunca vão acontecer, né? Talvez é impossível, é inviável de você fazer esse tipo de coisa, esse tipo de viagem e tal. E ai, é mais fácil a gente se conformar do tipo, ah, então eu nunca vou conseguir descansar, sabe? Porque se isso não acontecer, eu não vou descansar. E aí a gente fica tipo inventando desculpa, né? A gente vive naquela, é a mística do quem me dera, né? Como dizem, a gente vai vivendo naquela coisa assim, ah, se eu pudesse, ou se fosse assim, se fosse assado. Isso é uma imaturidade tremenda, é uma falta de olhar pra realidade. Porque a pessoa madura, ela busca olhar pra sua realidade e fazer as melhores escolhas ali dentro da sua circunstância. Já a pessoa imatura, ela fica o tempo todo colocando a culpa em outras coisas, sabe? Colocando a culpa em outras pessoas ou nas próprias circunstâncias, ao invés de amar a sua circunstância e dar o seu melhor nela. Então, isso tem muito a ver com descanso, porque às vezes a gente vive cansada, porque vive nessa mística, né? Nessa coisa de, ai, se eu fosse outra pessoa, se eu fizesse tal viagem, se eu fosse no spa e ficasse um dia inteiro sem o barulho das crianças, aí sim eu iria voltar renovada. Gente, às vezes isso não vai acontecer nunca. Se acontecer, ótimo, né? Maravilha! Quem não quer, né? Um dia no spa, um dia de viagem, né? De tirar vários dias aí viajando, ótimo. Se der certo, ótimo. Mas, na realidade, do dia a dia, isso muitas vezes é inviável. Então, é a gente ter esse olhar criativo também, sabe? Eu ouvi isso e nunca esqueci. A vida moderna nos exige essa criatividade, especialmente de nós mulheres, que muitas vezes temos que conciliar tantas coisas, né? Conciliar a maternidade, com o trabalho, com os cuidados com a casa. Então, a vida exige de nós essa virtude da criatividade, de isso é algo próprio da mulher. Porque a própria simbólica, né? Do que é a mulher, do que é a feminilidade, tem a ver com isso, né? De receber e transformar. Então, a gente tem essa capacidade, né? É muito intrínseco na vida da mulher, essa capacidade de receber e transformar. um símbolo muito profundo disso é a questão da geração da vida, né? O nosso útero recebe ali e transforma. Isso tá muito intrínseco em nós, né? Gente, mudou um pouco aqui a imagem porque a bateria da câmera acabou e a outra bateria também não tava carregada. Eu boiei aqui e tô gravando agora do celular. Mas, enfim, vamos seguindo. Então, isso é algo que tá muito intrínseco em nós, né? Que é da nossa natureza, essa capacidade de receber e transformar. Então, tem muito a ver com essa questão da criatividade, da gente ser criativa, da gente olhar pra nossa realidade, pra nossa circunstância e pensar, tá, como eu posso dar o meu melhor aqui, né? Como eu posso ser criativa e ser criativa até nessa questão do descanso. Uma coisa, assim, que eu tenho feito e que tem me feito muito bem é o seguinte, né? Eu ouvi isso também esses dias e isso me marcou e eu comecei a implementar isso na minha vida. Que é o seguinte, às vezes depois de um dia cansativo de trabalho, de várias coisas, né? De tarefas, coisas da casa, coisas dos filhos, a gente enxerga a rotina da noite como um peso, como um fardo. Então, por exemplo, né? Às vezes dá aqui por volta de seis, sete horas é aquela hora, assim, de colocar biel pra dormir, de dar, né? Dar a janta, colocar pra dormir, organizar as coisas, preparar o nosso jantar. Às vezes bate um certo cansaço, né? No final do dia e isso acontece principalmente com quem trabalha fora, né? Às vezes chega em casa já cansada ali do trabalho e aí pensa, nossa, ainda tem que chegar em casa, tem que preparar alguma coisa pra comer, tem que fazer talvez tarefas da casa, né? Botar uma roupa pra lavar, organizar alguma coisa, estudar alguma coisa e aí a gente vai enxergando isso como um peso, né? Do tipo, nossa, mais tarefas, mais coisas pra fazer, será que eu nunca vou descansar? Mudar o nosso olhar, sabe? Enxergar essa outra tarefa, esse outro turno, né? Digamos assim, como um descanso do outro turno. Por exemplo, pra quem trabalha fora, quando chega em casa e tem a rotina da casa, a rotina de preparar o jantar, não sei o que, treinando, mudar um pouco esse olhar, talvez mais pessimista e ter um olhar um pouco mais otimista e pensar, não, isso aqui, né, esses meus cuidados aqui agora com a casa são um descanso do trabalho e o trabalho é um descanso dos cuidados com a casa. Eu sei que falando assim parece do tipo, ai, Ana, sério, mas experimentem fazer, de verdade, experimentem fazer isso, porque é aquilo que eu falei no que eu tava falando no começo do vídeo, né? O descanso não é a ausência de atividade, é você mudar a atividade. Então, às vezes, lá no seu trabalho, por exemplo, você, sei lá, se você trabalha num escritório, você fica bastante tempo sentada, mais parada, talvez ali mexendo no computador, aquilo vai cansando o seu corpo de uma maneira. Quando você chega em casa, a atividade é diferente. Você vai, talvez, picar os alimentos, preparar um jantar, esquentar alguma coisa, dar uma organizada na casa, lavar a roupa, não sei, né? São atividades totalmente diferentes ali no seu corpo e que você pode levar de um jeito diferente. Em casa, você pode colocar uma música pra ouvir, você pode colocar uma aula. Então, assim, ter esse olhar mesmo diferenciado, sabe? E, como eu falei, quando a gente fala, assim, parece que, ai, Ana, sério que isso vai funcionar? Mas funciona. Comecem a ter esse olhar porque eu tenho certeza que muita coisa aí vai mudando e vocês vão conseguir ter esses momentos estratégicos de descanso durante o dia a dia. Uma outra dica, uma outra coisa que eu gosto de fazer e que eu aprendi com a Kassia Kawamura lá no Instagram. Ela dá muita dica pra mãe. São os 10 minutos da mãe, os 15 minutos da mãe, alguma coisa assim, 10 ou 15, não lembro. Que ela fala, né, que sempre tira esses 10 minutinhos depois do almoço pra sentar ali tranquila e tomar o café dela. Que ela fala que geralmente depois do almoço as crianças ficam ali tranquilas, brincando perto dela. Ela tira esse respiro, sabe? Esse momento de descanso. E é algo que eu gosto muito de fazer também. Então, às vezes, é tipo coisa de 5 minutos, mas você vai lá, né, coloca um cafezinho, respira fundo. Essa pequena pausa já te dá um ânimo, já te dá um gás pra seguir depois do dia. Pensar nesses momentos estratégicos. Às vezes, não vai dar certo na hora do almoço, às vezes, seu horário de almoço é corrido, mas faz isso talvez no final do expediente de trabalho, assim, sei lá, antes de ir pra casa. Pensei nisso daqui agora, né? Assim, você tá fora de casa. Antes de chegar em casa, sei lá, passa numa capela, faz uma oração, fica ali 5 minutos, lê um trechinho de um livro, sabe? Coisa de 5, 10 minutos no máximo. Eu tenho certeza que isso já vai te dar uma revigorada. Você vai chegar em casa, com certeza, outra pessoa. Então, tudo isso faz muita diferença. E aqui, eu quero entrar também num outro ponto, uma outra coisa que a gente tem que estar atenta. Às vezes, o excesso de cansaço, né? Do tipo, ai, muito sono, ou muito, muito cansaço no corpo, dificuldade de levantar da cama, enfim. Isso talvez pode ser algo fisiológico, né? Talvez seja alguma coisa ali no seu corpo que não esteja bem. Então, é sempre importante também, né? Se você ver que você tá realmente se sentindo muito cansada mesmo, o ideal é começar a ajustão das coisas mais simples, né? Começar pelas coisas base, pelas coisas mais simples. Então, beleza. Tô muito cansada, mas será que eu tô dormindo? Será que eu não tô indo dormir muito tarde, acordando muito cedo? Talvez eu precise dar uma ajustada na minha rotina, né? Então, ter essa rotina, ter as horas de sono. Será que eu tô me alimentando bem? Às vezes eu tô comendo só porcaria e o meu corpo não vai ter ânimo, né? Eu vou ficar cansada mesmo. Os alimentos que não são saudáveis, eles nos inflamam. Isso vai nos trazendo um certo cansaço. Então, a alimentação saudável ajuda nessa questão do descanso. Enfim, os exercícios físicos, né? A pessoa sedentária, ela vai se sentir mais cansada. Ela não tá fazendo nada e fica cansada, né? Assim, às vezes o corpo tá ali parado e justamente por isso essa sensação de cansaço, do sedentarismo. Então, assim, olhar pra essas coisas básicas, né? E mesmo se todo esse básico tá ajustado e você ainda assim tem esse excesso de cansaço, né? O corpo ali não corresponde, é de fato procurar uma ajuda, né? Uma ajuda médica, uma ajuda talvez psíquica, psicológica, enfim. Mas eu falo assim, sabe quando você faz aquele check-up de exames pra ver como estão suas vitaminas, seus hormônios, tudo isso vai interferir? A gente precisa tocar nesse ponto, né? Se tratando de cansaço, a gente tem que saber aquilo que é fisiológico, que tá de fato desajustado ali no nosso corpo e o que não é. Então, buscar ajustar essas coisas fisiológicas mesmo, assim, da nossa saúde, sabe? Porque aí, se você ajusta tudo isso, que é fisiológico, né? Que é da rotina, se você organiza tudo isso e consegue ter o momento de descanso, com certeza, você vai colher os frutos. Tipo, com certeza vai dar certo, né? Você vai se sentir mais descansado. Mas se ainda assim, né? Você não se sente descansada, aí entra um outro ponto, que pode ser também a questão da preguiça, né? Então, é a gente também analisar se esse nosso cansaço em excesso o tempo todo, ele não tá ligado com a preguiça. Isso eu percebi na minha vida através de uma situação, assim, muito... muito engraçada. E eu gosto de dar esse exemplo, que é o seguinte. Porque a preguiça, ela tá ligada ao amor, tá? Daqui a pouco vou explicar essa questão. Mas o que que acontece, né? Todos os dias, o celular toca às 6h15 da manhã, a gente geralmente se arruma aqui, né? Vai pra missa, depois volta, toma café e vai seguindo a rotina. E geralmente, pra mim, é muito difícil levantar às 6h15. Assim, a hora que o despertador toca, ai, nossa, aquela sensação de cansaço, aquela sensação de que eu não tive as horas de sono que eu precisava, sabe? Eu tava me sentindo assim, né? Tipo, nossa, tô cansada, não tô dormindo o tanto que eu preciso, tem algo de errado, né? Enfim. E aí, aconteceu de um dia, a gente ia pra Brasília e a gente ia passar no shopping. Eu tava super animada pra ir no shopping, porque tinha umas coisas que eu queria comprar, eu queria aproveitar pra passear e tudo mais. E nesse dia, a gente acordou mais cedo do que o normal. Eu coloquei o celular pra despertar, sei lá, umas 5h30, alguma coisa assim. Quando esse despertador da 5h30 tocou, eu levantei assim, animada, eu levantei feliz, eu levantei sem cansaço, porque tava com tanta vantagem no shopping, eu tava querendo tanto aquilo, que eu levantei, tipo, animada pro dia. E aí, isso me fez refletir, assim, do tipo, opa, onde tá o meu coração? Né? Assim, se eu tô tendo dificuldade, meu Deus, né, de levantar de manhã pra viver a minha rotina, a minha vida cotidiana com a minha família, de ir à missa, se eu tô tendo dificuldade pra isso, será que realmente é cansaço, né? Será que não é preguiça mesmo? Como eu tava falando com vocês, a preguiça, ela tá ligada ao amor. A pessoa que ama, ela não tem preguiça. Naquele momento, eu tava amando o shopping, eu queria tanto ir pro shopping, que eu não tive preguiça de levantar da cama, eu simplesmente, despertador tocou, eu mulei da cama, né? Fui ali toda animada, toda empolgada. Então, com certeza, vocês já passaram por alguma experiência, assim, de que quando vocês têm alguma coisa que vocês querem muito fazer, preguiça, ela não vem, sabe? Tipo, a gente faz aquela coisa com maior ânimo, com a maior disposição, é aquilo, né? A gente corre sem se cansar, a gente, né, vai indo sem se fadigar. E onde a gente tá colocando esse nosso amor? Será que não tá faltando, talvez, em nós, colocar esse amor no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho, nas coisas mais simples, nas coisas que são, de fato, importantes? Então, uma das coisas essenciais, também, pro descanso, pra gente, de fato, revigorar a energia do corpo, é isso, né? É essa hierarquia dos nossos amores. É largar a preguiça, é, de fato, pensar, onde eu tô sendo preguiçosa? Onde que tá o meu coração? E aí, se a gente não se atenta a isso, não tem vitamina, não tem suplemento, não tem viagem, não tem dia de spa, que vá revigorar as nossas forças, sabe? Isso não vai bastar se a gente tá não amando a nossa realidade. Então, eu precisava dizer isso aqui nesse vídeo, sabe? De que você pode até ter o melhor descanso do mundo, fazer tudo o que for possível, mas se você não tem essa hierarquia dos seus amores muito bem estabelecida, muito bem firmada, né? Nas coisas que realmente importam, a sua vida vai perdendo sentido e você vai estar sempre com essa sensação de cansaço, de desânimo, de desmotivação, porque você não tá amando as coisas simples, o cotidiano, amando a sua circunstância, amando a sua realidade. O amor é, de fato, o maior descanso que a gente pode experimentar. Como eu falei, é claro que todas essas coisas fisiológicas importam, sim, né? A gente tem que olhar pra isso, tanto que o vídeo inteiro foi dando dicas sobre isso, mas se a gente não tem o amor, de nada vale, de nada adianta, a gente nunca vai se descansar. Uma vez eu ouvi uma frase, eu tô aqui até tentando lembrar exatamente como que ela é. Achei aqui a frase, é de São Bernardo de Claraval, onde há amor, não há cansaço, mas sabor. Então é isso, né? Não é que as coisas fisiológicas não importam, a gente tem que sim olhar pra isso, né? A gente tem que de fato buscar ordenar essas coisas, buscar descansar o corpo e tudo mais, mas a gente pode fazer tudo isso. Se não tiver amor, ainda assim, a gente vai continuar se sentindo cansada, pra baixo, desmotivada. E o amor não é aquele negócio supérfluo, né? Não, o amor é de fato sacrifício, é entrega, é a gente se gastar, a gente se doar. E tem outra coisa, muitas pessoas falam assim, especialmente mães, né? Mães, esposas, falam muito isso. Tipo, eu não consigo descansar, eu não consigo cuidar de mim porque eu só cuido dos outros, eu tenho que cuidar dos outros. Então eu não vou ficar cuidando de mim porque eu tenho que cuidar dos outros. Só que isso não faz sentido porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então se a gente também não descansa, se a gente não se cuida, a gente tá deixando de cuidar dos outros porque a gente vai, uma hora a gente vai falhar, né? Uma hora o nosso corpo não vai aguentar. E a gente tem que estar bem pra cuidar dos outros também. Cuidar de si também é um ato de amor para os outros. E aqui entra até várias coisas, né? A questão da beleza, o fato da gente se cuidar, né? Por exemplo, aqui só de eu ter me maquiado, eu ter me arrumado, essa ordem exterior, essa beleza exterior nos traz também muito descanso. Então buscar essas coisas pro nosso cotidiano não são superficialidade. Isso nos descansa também. Então toda vez que eu me arrumo, querendo ou não, isso me dá um certo ânimo. eu olho, né? E vejo aqui o cabelo arrumado, vejo a maquiagem, essa, a beleza das coisas, da nossa aparência, né? De quando a gente se arruma, de quando a gente coloca uma roupa que a gente gosta. Tudo isso nos traz uma sensação de descanso. Por isso que a gente gosta de viajar e ver paisagens bonitas. Isso nos traz descanso. Mas a gente pode fazer isso agora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Começando, né? Se arrumando, ordenando e arrumando também o nosso interior, essa hierarquia dos nossos amores e arrumando a nossa casa, arrumando as coisas ao redor, implementando a beleza no nosso cotidiano. Eu espero de coração que esse bate-papo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu compartilhei aqui coisas que mudaram a minha vida mesmo, coisas que eu ouvi um dia e que fizeram toda a diferença pra mim e que não tinha como não falar aqui com vocês nesse momento. E é isso, gente. Vou falar pro Antônio e dar um oi aqui pra vocês, ó. Antônio está aqui. Estamos adiantando a nossa licença maternidade. E esse é o primeiro vídeo aí desses vídeos que vocês vão assistindo a partir de agora, tá bom? Que eu vou estar aí no meu momento de descanso. Tentando, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!